O Josiel Ferdi Chegou O Mãe que é cirúlvia amanhã Terceiro tudo logo mais da noite vai ser valendo Vegas de Bissom, DJ Nelly, Big Mix Meu parceiro Alex Virtual, Zadetono Marcinho DJ, Marcelo Original Tem o Mike, o espetacular Tem o DJ Valnict Enquanto isso o Josiel vai aquecendo tudo bem na manha, bem na manha O meu gerente Laelso Tumim já tá na área Meu parceiro Robson Freitas, o nosso VJ Bora aquecer tudo Só testando, só testando Bora Fabinho, bora Fabinho Jovem 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 Só passando um som legal bem na manha, logo mais na noite vai ser valendo! Minha amiga Amanda também já tá com a gente, é ela meu parceiro Galo, rei das fritas aí, sempre lá põe! Bora Galo, bora Galo! O Fabinho falou que ele quer comida, né Fabinho? Um terceiro bem na manha! Logo mais a noite o bicho pega, logo mais a noite tem o espetáculo da palhaça, o bicho pega! Bora terceiro bem na manha, bem na manha, bem na manha sim! Só passando um som bem na manha! Galera vai chegando, vai curtindo as emoções! Do parceiro Alex Virtual, o cara que comandou tudo já por aqui! Tudo certo né Alex? Mas tarde é um grande espetáculo! Tchau! 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 Léo, se você é garoto Minha amiga DJ Lia Também já tá na área, logo mais a noite Dei o show dela Só pensando O meu parceiro Alô também já tá na área com a gente O Baralã O meu parceiro Benamani, o meu parceiro Aldo E aí Aldo, você é garoto O cara que tá, sem dúvida alguma, registrando tudo Alcinei Gibson 3, 2, 1 Jotação DJ Josiel Fest Josiel Fest A siaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaeiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Vamos lá, vamos lá, Tessuro Penalmanha! Vamos lá, Tessuro Penalmanha! Vamos lá, Tessuro Penalmanha! Tu vês, tu vês, eu já escolho os meus sinais! Tu vês, tu vês, eu já escolho os meus sinais! Ah, 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 ah! Tessuro Penalmanha! Tessuro Penalmanha! Tessuro Penalmanha! Meu parceiro Cláudio do Trícia também! Bora, Cláudio, você garoto! Nossa tripulação aí do barco Botão Monte Cristo também, olha! Churros do seu Raimundo aí com a gente lá no apoio! Vamos lá! E quem pode parar isso que descontrola sua cadeira? Meu parceiro Carlos Sá também! O homem tava de aniversário, mano! Hoje a gente vai comemorar o aniversário do Carlos Sá! Do Diniz! Eita, coisa boa! Não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e sacode duro, balança! Calma, loucura, florena, dentro do meu lar, ninguém vai recaparar, quero ver mexer tudo! Bora, detonando assim! E aí, Nélio! O homem que vai comandar o anjo e as emoções junto comigo e o Mix! Aqui no aparelhado de Megas de Bichu! Vamos beber! Bota o copo pro alto! Vamos beber! Nós vamos curtir a vida! E vamos beber! Eu tô cheio de dinheiro! Vamos beber! Só que a Cine! O meu parceiro Adriano também já tá na área com a gente! Olha, Adriano, bastarde! Vamos estar gravando aquele... CDzão top pra galera! O teu nome vai tá lá! Vamos lá! Só que a Cine tá testando equipamento logo mais a noite vai ser valendo! E aí, Nélio! 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 Olha, meu parceiro Chaves também tá na área! O homem é bom! O homem é espetacular! O homem é espetacular! O homem é espetacular! Uau, uau, uau Uau, uau, uau Hoje a festa é bispo, eu quero o campo Vamos testando bem na manha, logo mais uma noite Vai ser valendo Só a galera joga a mão pra cima e bate na pomada Uau, uau, uau DJ Josiel Veste Uau, 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 uau Vamos lá Só passou no som Logo mais uma noite vai ser valendo Fabinho, Fabinho, Fabinho Vai Fabinho Vai Fabinho O meu parceiro Galo, rei das frutas Sempre no apoio do original, ele a manda Surros do seu Raimundo A nossa equipe de segurança também, sempre fazendo um ótimo trabalho Valeu garoto, sucesso! A novinha certa pampa Todo mundo sabe Bora menor, bora menor Nossa produção aí do Jimson também hoje Valeu! Todo mundo sabe de... Três, dois, um, vai! Aí! Vai! Joga de ladinho Vai, vai! Faz o coraçãozinho Vai! Joga de ladinho Vai! Faz o coraçãozinho Quebra! Quebra! Quebra de ladinho De ladinho Vai! Vai menor Vai! Faz o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Choque esse medo Aí! Vai! Faz o deporte Vai! Faz o deporte Faz o deporte De ladinho Faz o deporte O garoto E joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga Joga, 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 joga Joga, joga de ladinho Tá ok, tá gostosa Então joga tudo Vem que vem, outra vez Vem na mão Onde vem que sinto que vai achando tudo Boa noite pro Mat Zozi Alperce Alexi Vitual Sol espera Zozi Alexi, Pico Mixi, DJ Nelho E meu parceiro Robson, VJ também, obrigado Maninho O Maikinho vai fazer Toma, 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 toma Tô indo na tua casa com vensas em roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma califâniana só pra ficar DJ Josiel Fest Josiel Fest Josiel Fest E aí, família? Meu braço é oficial hoje Eu quero saber da comida, Fabinho É isso que eu quero saber Só os fogos hoje Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobes Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobes Tocando bem na manha, vai 3, 2, 1, vai Bem na manha, bem na manha Só aquecendo as emoções Logo mais a noite vai ser valendo Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu Lembrando pra galera que o mega de pessoas ele tá Light Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro Valdo Saudade, o homem da pimenta Ô Zé Maria Eu te cuide Eu ia bota e te bota um gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Light Bota galopando gostosinho Juntou, LP, apoia a galera É Felipe, bebê Chama na pressão Tio 3, 2, 1, vai Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do... Soque a gente, tudo bem na manha Por isso que tu não se envolve, foge Já tem Michael Espetacular Me botou emocionado, louco no teu rebolar Andressinha Cuidado com o Nélio aí, Alex, cuidado Andressinha Ele tá reparando pra ti A vovó disse, vigia meu filho, vigia Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do... Soque a tropa não vai, por isso fora decolando assim Vem na manha pra você curtir, vai! Tu, 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 tu,大家 Pega a tropa do Tubarão Tu, 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 Tubarão Vem na manha vai Du, tu, 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 Tubarão Vai pegar uma, duas vezes E a novinha já Vai pegar uma, duas vezes Só aquecimento! logo mais uma noite vai ser valendo rapaz quando se junta Mike e Josiel, Josiel e Mike vou te falar em pode vir Nelly, pode vir Bico pode vir até o Alok papai DJ Josiel Fest fazendo a festa e a galera pedindo bis bora aquecendo vai uou 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 vou brotar na treta novinha pega a visão Adriano aonde o Adriano ta ai aqui game ta curtindo DJ Josiel Fest no o uou 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 Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Vamos tocando bem na manha pra você só que acendo bem na manha Que logo mais a noite vai ser balé Até que enfim né Fabinho Aleluia Eu sei De PL E deixa Vai-se embora com a fé de irmã Pensa Deus nos dá Felizinho Bora retornando a chivada Eu gosto disso É muito adulto Carolina Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar o trem A vida Todo mundo é caído A rapaziada do Beradão já é maquiando presença com as insuas Muito obrigado, valeu Vamos aqui acendo tudo bem na manhã Vamos lá com mais uma noite, vai ser bolindo Carolina Eu quero ser um geladeiro Carolina O meu parceiro é o João Dróelso Também já tá na área com a gente, nossa produção Estou poderoso, chefão Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia de dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 O DJ que aonde toca é pressão O DJ que aonde toca é pressão Então vem comandar o show O meu DJ Josiel Fest Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhei, malhei Dei a volta por cima e hoje te mostrei E aí, Adriano, você garoto Pensou que eu ia chorar Ai, ai, papai Sei que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Manita Puro desejo DJ, Léo e David Os maninhos das mixagens em Santo Isabel Bora, né, turno é assim 3, 2, 1, vai Vamos tocar no volume reduzido logo mais a noite Você vai conhecer a pressão aí do Begas de Bison A evolução Vem na banha Vem na banha Vem na banha Não das duas Eu sei Vem na banha Vem na banha Vamos lá, voa Aquecendo tudo Antes de Bina Amanha Logo mais a noite Super show aí Da Parelias E megas de Bison Rapaziada da família Ramos aí com a gente Muito obrigado, valeu Vamos lá Viver assim Maikinho Rapaz, olha Hoje A gente tem que A gente tem que tomar Ei Alex Hoje a gente tem que tomar umas por conta do Maik Que já soube da novidade Olha aí O homem casou hoje, papai Ela está de volta mais uma vez Banda Os Drogas Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Sei que é muito cedo Me dá um medo Vamos gravando a primeira parte Hoje Já não consigo disfarçar O nosso cendezão aqui, olha Do Festo Verão E a noite vamos estar gravando a segunda parte Vai ser valendo Valor pra galera Estou desesperado pra te ter Primeira parte só de teste Encontrei no teu olhar Vamos lá O lugar para ficar Estou pronto pra te amar Pode amanhã A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar Vamos lá Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Te amo A sol pra iluminar O nosso amor A chuva pra malhar O nosso beijo Segura a pressão Vamos lá então Bora acelerando mais um pouquinho Mais um pouquinho essa parada Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão E aí Robson A pressão A pressão 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 Então se prepara Segura a pressão Porque o Robson Feita está entrando em ação E o DJ Laelson Já está naquele jeito DJ Josiel Fest Esse tem meu respeito Bota pra endoidar Vem pra sacudir Bota pra endoidar Vem pra sacudir É o Mega Gibson Aqui o rock não tem fim É o Mega Gibson Aqui o rock não tem fim Bota pra endoidar Vem pra sacudir Bota pra endoidar Vem pra sacudir É o Mega Gibson Aqui o rock não tem fim É o Mega Gibson Aqui o rock não tem fim Quando aqui tresne Quando sofreu não, sofreu Quando sofreu Ele ajudou Ele vai E olha Perdão E olha Perdão Está apaixonado? Babaca, tá apaixonado Babaca, vem curtir o mega gibson Que é rapidinho que passa Vem curtir o mega gibson Que é rapidinho que passa Tá apaixonado Babaca, tá apaixonado Babaca 3, 2, 1, vai Aquecendo tudo bem na manha sim Olha só quem começou a me seguir É aquela influência que eu tô afim Muito gostosa, olha o tamanho dessa raba Arrasta pra cima que eu vou te levar pra casa Gosta várias dancinhas, então eu quero ver Em cima da minha cama, tu bota pra foder Vem pra cima de mim e mostra tua habilidade Amiga, tá minutinha, você te avisa 3, 2, 1, vai Ava e fogo Põe a mãozinha pra cima e grita Aí, ô Ó Ei, ô Ei, ô Ei, ô Ei, ô Ei, ô Ei Ei Pra que show, g&r Ny Lá vai fogo Bora faz o caqueado, bora faz o caqueado Tô doidão, tô doidão, tô doidão, tô boladão Tô doidão, bólado, bólada Os beati vão pra cima, os beati vão pra cima Fuz que a Belusela Vai piti, põe, raivada Pitty punho enraivados Pitty punho enraivados Pitty punho enraivados Pitty punho enraivados É o kuduzinho e porra Solta a cachorrada Os pitty bota com sangue Solta a cachorrada Sarra, 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 sarra No popozão Se tá com fuga maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnese Eu esqueci que eu tinha uma amnese E eis E eis Que se foda a porra toda eu vou tacar e pôda você Que se foda a porra toda eu vou tacar e pôda você Que se foda a porra toda eu vou tacar e pôda você Olha o meu parceiro, o Chaves já tá me dando aí com a gente E aí, Chaves, você, garoto? E aí, Chaves, você, garoto? Essa menina tá malgada, toda tatuada Puta rara, tá mexicana Puta rara, tá mexicana Toma, 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 toma Baixa, 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 baixa Lá vai fogo E aí, Chaves, eu foda, sai Isso aqui é foda Toma bola, toma bola Foda, pô, 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 pô Ó, se é Pitbull, com o Picadilha de lacão Foda, pô, 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 pô Foda, pô, 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 pô Prof, é o BJ Zazen Sentiu a pressão? Sentiu a pressão? Lá vai fogo! DJ Zezinho, tudo sai! Essa aqui é foda! Toma bola, toma bola! Vamos lá, vamos lá! Vão aquecendo tudo bem na manhã logo Mais a noite mais Chega valendo O meu parceiro Pico Valente Já manda convidar todos vocês no próximo sábado Tem o versão das férias Da Vila Valente Aqui no Rio Tauzuri José Alferde já confirmado Parcelo original Som de canto de negro Bruno Oliveira em vários dias convidado Vai ter barco saindo na sexta-feira à noite No Igarapé da Fortaleza José Alferde já confirmado No próximo sábado dentro da Vila Valente Obrigado Pico Valente Bora Fabinho, bora Fabinho Tem mel nesse negócio é Começou o show Começou o show Começou o show Começou o show Bora, bora, bora garoto Meu parceiro Daniel também tá na área com a gente Direita pá, esquerda pou Direita pá, esquerda pou É pressão, são, são, são Bora, DJ Mike Já tem você, garoto Tá maluco? Quer pressão Meu parceiro Fubica também, olha O homem E sente o grato Jota Gipson O barco aí que Carrega aparelhagem e pega de bichon Meu parceiro Fubica aí Trouxe a sua família aí com a gente Valeu, garoto E o Jardim tá só, tô na Prime Volta pra estourar Dia não me deu a Direto do Aura Direita pá, esquerda pou Direita pá, esquerda pou É pressão, são, 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 são É pressão, são, 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 são É pressão, são, 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 são É DJ Meli Começou o show O DJ tá mil graus E o Blaster ficou louco O DJ tá mil graus E o Blaster ficou louco O Blaster ficou louco O Blaster ficou louco O Blaster ficou louco Deus convida você No próximo sabadão Tem Vila Valente Festão das férias Lá dentro da Vila Valente Do Rio Tá o jurinho, olha Vai ter barco saindo Da sexta-feira à noite Do Ingarapé da Fortaleza Então reserve logo Sua passagem Confirmado José Alperce Aparelhagem gigante negro DJ Marcelo original Bruno Oliver Vale DJs convidados Então você não é louco De perder esta, bora Próximo sabadão Tem festão das férias Da Vila Valente Do Rio Tá o jurinho E eu te espero lá E aí Eduardo É assim porra Será que eu vou ter que te dar um estafa Macho Olha o rei do caqueado E aí perderam, ganharam? Ganharam? Rapaz não tem velho Não tem Vocês aprenderam com o melhor Mas sei seu coração O meu parceiro Eduardo Show também Tá aqui do ladinho Logo mais da noite Vai dar uma palhinha aí pra gente Meu parceiro Cleidinho Galera aí do beiradão Tá todo mundo aqui Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Até tu aqui Tô aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Tá Bora Felipe Eu estou aí E aí E aí Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Esconde não Não DJ Josiel Fest Fazendo a festa E a galera Pedindo bis Aquecendo tudo Vem na banha Calma Deixa eu respirar E aí Nélio Você Nós somos dois loucos Olha a gente Nessa Aqui no Megas de Bissou Vamos tocar de tudo Hoje Hoje estão Os melhores Dias Pra fazer uma super festa Pra essa galera linda Essa galera maravilhosa Do Interlã Galera que recebe a gente Muito bem Toda vez que a gente vem Aqui no Interlã Tá bom Olha Terceira edição do Fércio Verão Meu parceiro Zé Maria Monte O homem que prometeu Megas de Bissou E tá aqui Olha Agora como eu fico nessa Com o sorriso E o choro Agora eu tomo uma família Agora eu tomo uma família Pega lá Pega lá Pega lá E eu Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Vem com o sorriso Vem com o sorriso Vem com o sorriso Agora como eu fico nessa E Deraldo 3.0 Pesado demais E antes é Deus Salamã Bora ativadinho Josiel Fest Olha a rapaziada da gruta de Belém Aí com a gente Aquele abraço Viu O meu parceiro Careca Santo Também tá curtindo com a gente O Heraldo Tá todo mundo aqui Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor A minha amiga Amanda também Olha Meu parceiro Galo O Rei das Fritas Pesce em mim O melhor do Estado do Papá Como é de pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pesce em mim Por favor Pesce em mim Promete pensar em mim 3, 2, 1 Vai! Essa aqui é a realidade De muitos casais Presta atenção Na letra dessa música Vem na mão! Tá preocupado Com o que eu vou falar Quando alguém perguntar O motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade O meu parceiro Pico Pico Onde ele tá? Aqui E aí Robson Freitas Você também garoto Arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Olha o coração Se tu vela hoje aqui Olha o coração E a culpa é nossa De ser teto Isso é problema Robson De ser mentido De ser mentido E ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Já que você não quer sair Quando ruim da história Então mente ae Que a culpa é nossa De roça De roça De roça Eu posso falar aqui? Eu posso falar aqui Se eu tivesse que comprar Se eu tivesse que ter tua Se eu tivesse que ter tua Uma seria você E a outra uma prima sua O bebê é assim, eu gosto do larga da família E a boca só não te tocaria Por nós por vir Não te tocaria Bora caralho, rápido Nunca Alô, senhor Simplesmente romântico Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Mas o Nélio falou pra mim Se eu tocasse essa música aqui Ele pagava uma caixinha aqui, ó Nenhuma carta pra lembrar E nenhuma Pra me ajudar O meu parceiro Nélio, Bico Mix Vamos aquecendo tudo bem na mão Tu já me esqueceu Tu já tá, né, com a tua bagunça aí no celular Eu sei Que eu te conheço Não, se eu não conhecesse, né Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber 3, 2, 1, vai Alô, senhor Simplesmente romântico Alô, Mike Meu parceiro Lucas também tá na área com a gente Bora, Luquinhas Bora, Garou Bora, Garou Bora, Garou Bora, Mike Bora, Mike Vamos finalizando a primeira parte da nossa gravação hoje aqui O Férsio Verão Sempre oferecimento aí de lojas JB Multimarcas A loja oficial da marca Black Wolf A marca que veste os 11 ao Férsio Meu gerente James Sufarias Proprietário Júnior Bastos Sempre oferecimento aí de Lidocinhos Paulão dos Acessórios Salão Arte da Beleza Espaço Fércio Irlânio Brandão Lojas Comfort Calçados Equipe de Segurança Atos Escorpios É o Alanzinho falando de amor Alô, do J. Mike Alô, do J. Mike Alô, do J. Mike Olha a nossa tripulação aí Só de boa, né Tu já sabe, viu, depois Tu entendeu Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Hey, 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 hey Alex Chama o Mike Não tem desespero da minha vida Você foi o sol Só que assim Nesse mar tão turbulento Já tem o DJ Mike Oh, espetacular! Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e armou A bagunça, o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Dispaçada de pessoa Por tantas noites Que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu-me em oração Vamos tocando de tudo Onde vem na manha Deus é muito bom Olha o Nunes Light Também tá na área Mandou seu coração Tocando de tudo Onde vem Alô, Fabílio! E eu? Aparelhar as megas de bichum Não é só rock doido não E toca de tudo Estou me sentindo igual só Onde vem você não vai Olha meu parceiro Chupita Macapai O dedinho papai Não mereço que você vai Não mereço Olha a nossa tripulação aí também Não mereço Sofrer mais Somente um dia Monte Cristo! Brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Livra desse amor assim Como é que é? Por você não Eu não sofro mais Hoje eu não sofro mais Hoje eu não vou mais Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero Nunca mais 3, 2, 1 Vem na mão Vem na mão E foi? Foi, foi, foi você Que o nosso romance Chegava a Olha o nosso empresário Antinô Também tá na área com a gente aí Olha Família Monte Também tá em peso E foi, 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 foi você Muito obrigado Padre O meu coração Tão triste assim Foi você Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Ele não quer solidão Por isso Perdoa Perdoa Se ele Eu não Vivo É o fim Oh Meu amor Me entenda Sem você É o fim Fazendo aquele giro gostoso Vem na mão A billet Hoje, amor, eu sei muito melhor do que ele Dei de ser enjoado, cara E não deu em nada, mas sei que esse amor valeu Me interesse com você Alô, DJ Mike Dá uma chegada aí, DJ Mike Não achei motivos pra esquecer você Ficou bem marcado e tatuado esse amor E o tempo e a distância não levou Pois sou bem mais que uma conquista Estou como um barco sem a vela em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Tô a navegar sem a terra à pista 3, 2, 1, vai! O meu valor do amor que oferecia a você O meu coração chorou Alô, DJ Mike! O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Bora, Genésio! Genésio Sá! Você? Você me perdeu Olha o nosso empresário Antinô também tá na área com a gente O homem é bom! O homem é bom! No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar 3, 2, 1, vai! Vamos tocando bem na manhã 11 Sabadão Terceira edição do Vértice Vértice Nosso amor Um caso complicado de se entender Bora, Costa! Por que razão? Por coisas tão banais Pra cadê esse degraçado desse Mike, hein? A Fia da Mãe! Nosso amor é lindo, é grande, é um encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor Mas tem a noite, eu não esquento Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez Anda, sai com Bora, Mike, bora, Mike! Tá aqui, ó, rapaz! Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chamada paixão Nosso amor é lindo, é grande, é um encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Ele chegou, né? Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez E o Bora detonando assim essa parada Sol esquenta logo mais à noite e vai ser valendo, viu? Olha, pra você que está chegando agora Sejam todos bem-vindos Onze, vocês vão conhecer aí A potência de som Onze da Parelhaço e Mega de Bissom Deixa eu convidar você mais uma vez Pra sabadão agora, olha Dentro da Vila Valente Tem a festa De férias da Vila Valente Meu parceiro Abel Valente Wendel Valente Sabadão vamos estar por lá Junto com o aparelhaço gigante negro DJ Marcelo original, Bruno Oliver E o seu amigo José Alfert já confirmado Então sabadão agora Tem Vila Valente no Rio, tá o juri E o José Alba e tá por lá Aí Abel Valente Wendel Aquele abraço garoto E o Bora detonando, detonando, detonando Vai! Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos E o Zão foi que restou do nosso amor Quando a noite chegar E o Jibison quem vai tocar? Sinto que estou com você amor Eu sinto o potencial do parar Jibison É o som do meu amor A saudade somenta quando eu escutar Jibison é quem vai comandar Guerreirão É o som do meu amor A saudade somenta quando eu escutar Jibison é quem vai comandar Três, dois, um, vai! Vai! Tudo certo aí, Mike? E a galera vai seguindo, vai curtindo com a gente hoje Nunca imaginei não te ter minha vida E que tanta mentira Acabou o nosso amor Não quero saber Se tem outro em sua parte Olha só, deixa eu abraçar com muito carinho E toda a equipe Curtição aí Galera já tá na área com a gente Sem dúvida alguma Vamos estar junto e misturado hoje Equipe Curtição! O meu parceiro Adriano Obrigado Adriano Sempre pela moral, garoto Logo mais da noite Vamos estar gravando aquele set bacana Pra você curtir A sua embarcação No seu carro Enfim Pra você curtir Em qualquer lugar Logo mais da noite Vai ser valendo, tá bom? Só passando um som legal pra vocês Pra tudo sair embarcando é uma tarde Meu parceiro Mike vai se preparando Meu grande amor Ele chega pra fazer a festa Quero chorar Quero cantar Quero dizer para o mundo Que és só tu Meu grande amor Nascemos pra viver juntos